Uma comissão especial na Câmara dos Deputados está analisando a proposta de emenda à Constituição que trata sobre a obrigatoriedade do voto impresso. No Maranhão, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral fez uma análise sobre o possível retorno do voto impresso para as eleições de 2022. Nós teremos dificuldades no pleito. A celeridade que nós imprimimos com o voto eletrônico, com este voto impresso, ele vai retardar a apuração e tenho dúvidas se não será um grande problema com relação à manifestação do eleitor, porque com este voto impresso, ele vai, por exemplo, numa sessão de 300, 400 servidores, pode passar do dia, entrar pela madrugada e, quiçá, não venha trazer problemas seríssimos e danificar nossas urnas eletrônicas. A PEC do voto impresso começou a tramitar em 2019 e determina que os votos registrados nas urnas eletrônicas sejam impressos em cédulas de papel. Com isso, o eleitor poderá conferir se o recibo em papel coincide com o que digitou, mas não poderá levar o comprovante. A segurança do sistema é um dos pontos que estão sendo questionados. A urna eletrônica foi implementada pela justiça eleitoral no Brasil, de forma geral, ampla, exclusiva, desde as eleições de 1996. De lá para cá, nós tivemos 11 grandes eleições utilizando esse instrumento no processo de votação e de apuração dos votos. Isso levou, ao longo dos anos, numa grande economia de recursos públicos, na agilidade da votação. Instantes após o término da votação, já se sabe quem são os eleitos. Isso, no meu entendimento, foi uma grande conquista, um aperfeiçoamento do nosso sistema de escolha dos nossos representantes. A ideia principal é que o papel poderia ser usado como prova, em caso de contestação do resultado das eleições. A mudança, se aprovada, custaria R$ 2 bilhões em 10 anos. E para valer nas eleições do ano que vem, a proposta precisa ser aprovada em duas votações. No plenário da Câmara e mais duas no Senado até outubro, um ano antes da disputa de 2022. A discussão é vaga, me parece desnecessária, mas como no regime democrático as forças políticas todas têm o direito de se manifestar, de opinar, para que possam ter mais segurança em relação a todo o processo de votação, é legítimo tudo o que está ocorrendo. E a gente espera que haja um entendimento em todo o país acerca desse assunto.